Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal aqui no YouTube E hoje trago pra vocês o vídeo de dicas Como vocês podem ver aí no título do vídeo Dicas de como comprar um tênis mais em conta E também de uma forma mais segura e também prática, tá pessoal, de comprar Já adianta aqui de primeira mão Não é nenhuma forma milagrosa ou mirabolante de comprar algo pela metade do preço Mas é uma forma simples, segura e prática de comprar um tênis mais barato Em comparação a lojas físicas, como por exemplo no shopping Com certeza a forma que eu vou mostrar aqui agora Vai ser muito mais barata do que no shopping, por exemplo, né pessoal Bom, basicamente o que eu faço Quando eu quero comprar algo, ou um tênis, ou um relógio, ou um acessório Ou seja, que seja uma mochila Eu basicamente pego o nome do modelo, se for um tênis E coloco em três lojas, basicamente Que no caso é Centauri, Canui e Netchoice São três lojas que tem uma gama de produtos muito grande E também tem um preço competitivo E também é muito seguro e rápido na entrega, pessoal Então recomendo a compra nas três lojas O que basicamente eu faço Eu clico numa loja aleatoriamente Como na Centauri aqui, vocês podem ver E digito na barra de pesquisa do aplicativo O nome do modelo que eu quero No caso aqui, no exemplo Eu digitei um tênis da Nike O modelo MD Running Aventure Tá pessoal Como vocês podem ver aqui Na Centauri, esse tênis está R$ 259,99 Só que a Centauri dá um desconto Se comparar pelo aplicativo Que é o que a gente está agora Se comparar pelo aplicativo Eles dão 15% de desconto Em cima do valor que está aqui mostrando na tela Ou seja, esse valor vai cair bem mais Então pessoal Então até agora É um valor Está sendo um valor bom O que eu faço Eu volto para a tela inicial E clico em outra loja Por exemplo, no Netchoice Digito na barra de pesquisa do aplicativo O mesmo modelo Como vocês podem ver aqui Está mais barato Em relação a Centauri Mas a Netchoice não oferece nenhum tipo de desconto Comprando pelo aplicativo Ou seja, a Centauri está ganhando até agora Então eu volto Até a barra de pesquisa E clico na outra loja Que é a Canui Digito também o nome do modelo que eu quero Escolho a cor que eu quero Que é a cor preta E como vocês podem ver A Canui tem o mesmo valor do Netchoice Só que também não oferece nenhum tipo de desconto Cobrando pelo aplicativo Ou seja, a loja vencedora pessoal É a Centauri Se vocês quiserem fazer o cálculo em cima desse valor Vai dar por volta de uns 220 reais Então é um desconto muito bom Então basicamente eu faço isso quando eu quero comprar algo Não seja um tênis ou mochila ou um relógio Então recomendo as três lojas São lojas que trabalham com só comprimos originais De fábrica Com preços atrativos e também de qualidade Em relação a entrega As três entrega Entre aspas rápido De uma semana Já se recebe esse produto Então é isso É uma dica simples Mas é uma dica que vale sim Para você que quer comprar um tênis Ou um acessório Mais de conta do que comprar em loja física E também comprar algo original E também na praticidade de estar em casa Então qualquer dúvida Deixar aqui nos comentários Até a próxima